E aí, pescador! É isso aí! Estamos aqui para gravar mais uma dica para vocês aí, a do produto da massa do cola que ele lançou, que são as furadinhas, né? Que isso é do cola para a superfície. É um produto também, pessoal, bastante balanceado e ecologicamente correto. Então, meu, show de bola! Eu vou explicar uma coisa que nós andamos vendo aí, estudando, e que nós descobrimos e deu certo. Existe uma técnica que se faz o guabi na pinga. E nós vamos fazer a furadinha do cola na pinga também. E fica show de bola, fica sensacional. As quantidades devem ser respeitadas. Por quê? Porque ele vai ficar, ele tem que ficar de seco, seco, não tem que ficar molhado, tá? Ele tem que ficar de seco e bem borrachudo, tá? Para você poder passar no anzol e garantir que ela não saia. Por quê? Porque, vou mostrar para vocês daqui a pouco o que acontece quando a furadinha vai no anzol. Além da furadinha, você vai precisar de pinga. Você vai precisar do quê? De um esborrifador. Você vai precisar de um copo para você ter a sua medida. E você vai precisar de um recipiente para você guardar. Então, o que você vai fazer? Em cima de um papel, pessoal, você deve colocar, pessoal, de três quartos da garrafinha. Por que três quartos só? Só três quartos da garrafinha? Isso daqui, ele dá uma certa... ele incha um pouquinho. Pessoal, três quartos desse tubo aqui, ele tá dando mais ou menos aqui, ó. Então, quer dizer, ele tem até aqui para ele inchar. Ele não vai inchar tudo isso daí. Mas, vamos pegar um plástico branco e vamos fazer isso daqui, ó. Vamos espalhar bem? Então, para essa quantidade, tá? De furadinha, que vai dar três quartos do pote, nós vamos colocar num copo descartável, ok? Um dedo de pia. É o suficiente. Colocamos aqui, aí vamos levantar, vamos colocar, é um dedo de pia. Em vez de nós jogarmos isso daqui lá dentro, jogar a pinga, ou colocar isso daqui num jornal, ou jogar a pinga, depois tirar o excesso pelo jornal que nem tá gravado na dica da Guabi, nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar um esborrifador. E nós vamos, tá? Jogar, esborrifar aqui, ó. Ó. Esborrifar legal aqui, ó. Tá aí, ó. Beleza? Nós vamos, ó. Olha a diferença de cor de um lado e do outro. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Então, pessoal, não vai precisar, tá? De você fazer o seguinte, você ficar jogando, tá? Aquela quantidade de pinga pra isso daqui. O porquê? Nosso objetivo com isso, tá? É uma coisa só. Tá? É fazer com que ela fique seca, dura e emborrachada. Beleza? Então, tá aí mais uma vez que nós fizemos. Então, vamos jogar mais um pouco aqui. E... Tá aí. Ok? Pra vocês, não nem tá saindo mais. Tá não? Acabou-se a cachaça. Beleza? Então, vamos deixar ele aqui, tá? Isso daqui nós não vamos precisar mais. E, mais uma vez, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso daqui. Pessoal, veja bem uma coisa. Isso daqui não façam com álcool, tá? Por quê? Porque o álcool, ele não é destilado, né? Não é preparado, muito puro. E... O que que acontece? Ele fica o cheiro direto. Ele não perde o cheiro aqui na composição. Nós já fizemos e não deu certo. Um monte delas, tá? Que receberam a mais. Outras recebeu a menos. Outra, tá? Não recebeu, tá? Outra pegou só uma superfície. E nós vamos pegar isso daqui e vamos guardar. Tá? Dessa forma. Nosso 3 quartos, ele dá mais ou menos aqui, né? Você vê, eu só joguei esse pouco de pinga aí e ele já tá aqui em cima, tá? Ele não deve de passar daqui, tá? Aí você vai tampar. Depois que você tampar, você vai deixar ele durante 12 horas tampado. Aí você vai pegar ela, tá? Eu já tenho pronta aqui, porque essa nós fizemos agora. Aí o que que acontece? Olha, eu já tenho pronta aqui, tá? Então, olha, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, ó. Olha como que ela fica, ó. Ela fica dura, tá vendo? Porém, ó, ela fica emborrachada, ó. Você vê, não sei se dá pra você enxergar o folhinho no meio, que ele chega até a fechar. Tá vendo? Tá? Pra quem costuma, gosta de trabalhar com a anteninha, nós vamos usar a nossa furadinha na pinga, tá? Devidamente balanceada, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Veja bem, esse daqui é um anzol, tá? 3 barra 0. Olha só aqui, ó. Ó, ele passa tranquilamente, ó. Tá vendo? Não pegou pelo furo. Tá vendo? Tá? O furo, vocês podem ver que tá do ladinho, tá? E eu vou arremessar do jeito que tá. E vou fazer isso daqui, ó. Tá? E ele não vai sair. Tá vendo? Aqui também tá com pouca água e tal, mas tá... Tá show de bola. Então, vamos lá. Vou pegar outra aqui pra mostrar pra vocês, tá? Que a furadinha é show de bola na pinga. Tá vendo? Ó, você traz ela... Tá vendo? Tranquilo, ó. Você quer fazer a volta? Tudo bem, faça a volta. Tá aí. Aí você fala assim, ah, Tonho, mas você tá no estúdio e tal. Você tá com toda a calma lá. Meu, é a mesma coisa. Tá? Você colocou e manda. Tá? E... Beleza. Aí, vamos soltar. Tá lá de novo. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês gostarem, façam seus comentários lá. Pra... 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 Pra nós. E dá um joinha. Pra gente aí. Ok? Qualquer coisa, estamos à disposição aí. E... Essas coisas aqui, a gente tá... É... Descobrindo. Né? Muita gente vai falar. Ah, mas isso eu já sei. Tudo bem. Mas tem muita gente que também não sabe. Então... De qualquer forma. Você assistiu. Dá um joinha pra nós. Beleza? Eu fui pesquisar mais pra mostrar pra vocês.